Como falar os 10 verbos mais conhecidos do inglês? Parte 1 Então hoje eu vou ensinar pra você como falar O verbo mais utilizado do inglês, que é o verbo to be Que conjugado a gente tem 3 formas Am, is, are Então como você vai falar esses verbos? O am é como se você pegasse a letra M E desse um E no final, am O is, né, de he is, she is Você vai colocar um som de Z no final Então is, is, he is E o are, é só você lembrar do som do pirata falando Are, are, they are, we are Ok, guys? Se inscreve no canal pra mais ricas como essa Muito obrigado, tchau, tchau